Quando o Senhor fala, nós somos chamados a ouvir, olha de novo o comecinho do texto, versos 1 em diante Depois disto, o Senhor no meio de um redor moinho respondeu a Jó Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Sim, depois os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber Nós estamos aqui na fase final do livro de Jó Se você se lembra, trata-se da história de um homem que passou por enorme sofrimento, mais do que qualquer um de nós Perdeu família, perdeu posses, perdeu a saúde Mas o pior de tudo para o coração de Jó é que parecia-lhe que ele tinha perdido o amor de Deus Ele não conseguia entender isso Ele começa a ter uma visão muito negativa da existência Tudo passa a ser trevas, não há mais alegria em nada O mundo antes era amável aos seus olhos sadios Mas agora o mundo está doente e feio aos seus olhos enfermos No fundo do seu coração a pergunta, será que Deus se importa? Será que Deus liga para o que está acontecendo? Será que Deus sabe o que está fazendo? Ele estava sem entender o que se passava Alguns amigos vieram para consolá-lo Mas o tal consolo dos amigos foi meio confuso Era um misto de verdade com erro Ou de verdades mal aplicadas O livro vai alternando entre as falas desses diversos personagens que falam, que se refutam e assim vão E a essa altura do livro de Jó, todo mundo já falou As vozes foram aparecendo e se calando No início do livro, o diabo falou bastante Mas sua boca foi caladinha Jó falou A esposa dele falou Não ajudou muito, mas falou Vieram os amigos Ele faz, Bildade, Zofar E falaram um monte Mas Jó foi refutando-os E fazendo-os calar um a um Então veio um outro, mais jovem Chamado Eliú E trouxe algumas perguntas difíceis Que Jó não soube responder E agora Eliú entrega o púlpito Por assim dizer Ele dá a vez para o próximo E quem é o próximo que vai falar? O livro tem uma surpresa para a gente Deus andava quieto Desde o início do livro Nós não tínhamos ouvido a voz do Senhor Mas agora uma surpresa Yavé O Senhor chegou E Ele vai falar O preletor anterior, Eliú Falou um monte de coisa E preparou o caminho Ele, como um meteorologista Ele apontou para uma tempestade que estava chegando E agora a tempestade chegou Um redemoinho Uma massa de vento circulante Apavorante chega Uma espécie de um tornado aparece E algo ainda mais assustador Do que o próprio tornado Uma voz Uma voz que certa vez disse Haja luz E houve luz A voz daquele cujo espírito Pairava sobre a face das águas Lá no início de tudo No Antigo Testamento, irmãos É muito comum essa noção De Deus vindo na tempestade Para vencer o mal Para resolver os problemas Isaías 29,6 Tem várias passagens nessa linha O Senhor chegou Vencendo vem o Senhor E Ele vem para tratar de tudo Jó e pelo jeito todos ali Reconhecem que estão diante de uma teofania Uma manifestação visível Do Deus Todo-Poderoso Ele vai falar com Ele De uma maneira não mediada Não é por sonhos Não é por visões Não é por profetas Não é por anjos É o próprio Deus Por meio de uma manifestação visível Falando com Ele Talvez algo parecido Com o que se passou Na montanha com Moisés E talvez você se lembre Que todo mundo Que de longe Acompanhou a cena do Monte Sinai Ficou apavorado Com o que via Jó Algumas vezes No livro Indicou Que queria muito Se encontrar com Deus Para poder Arguir o seu caso Fazer a sua defesa Fazer umas perguntas É que nem a gente faz Às vezes, né? Eu sei que você é atrevido Então você fala Umas coisas assim Ah, quando eu chegar no céu Deus vai ter que me explicar Umas coisinhas Já pensou assim? Não pensou? Quando eu chegar lá Eu vou perguntar Umas coisas para Deus Não sei não Talvez diante do que você veja Você só fique quietinho Como o Jó Está na hora das perguntas, Jó Mas não é você Que vai perguntar não Sou eu É o Senhor E o Senhor começa Com essa pergunta De gelar o sangue Quem é esse? Que escurece os meus desígnios Com palavras sem entendimento Quem é esse? Que está falando do que não sabe Mais cedo no capítulo 34 Eliú disse que Jó Estava falando sem conhecimento E agora Deus diz a mesma coisa Confirma o que Eliú falou Jó talvez Como eu e você esperava Que Deus chegasse E contasse tudo o que se passou Lembra? Jó não leu o início do livro de Jó Ele não sabe do desafio do diabo Ele não sabia de nada disso Ele queria talvez Que Deus lhe desse uma Explicação pormenorizada Sobre tudo o que se passou Na sua vida Que Deus lhe desse conta De cada momento De sofrimento Que ele teve Talvez você sinta o mesmo Senhor me explica Por que foi assim Mas não Deus chega e concorda Com Eliú Que Jó anda falando coisas Que não entende De fato Jó não entrou Naquele sofrimento todo Por causa do pecado Sabemos disso Mas no meio do seu sofrimento Ele disse diversas coisas Que eram declarações Nada sábias Sem conhecimento E algumas coisas Que talvez até soem Como acusações Contra o Deus bom E todo poderoso E agora é a hora Do servo Como é a nossa hora Para ouvir Deus o chama Para entrar no ringue Prepare-se para o embate Prepare-se para a luta Cinja os seus lombos Vista-se para a guerra Era um jeito de dizer Se a gente fosse falar Hoje em dia Coloque as luvas Venha para o ringue Está na hora da gente Dançar alguns rounds Aqui juntos Será que que nem Jacó Jó vai sair manco Desse confronto com o Senhor Prepare-se Eu tenho umas perguntas Para você Se fosse Mike Tyson Ou Muhammad Ali Te chamando para o ringue Seria apavorante Não seria? Mas é um tornado falando E o coração gela